Hoje iremos fazer a maior abertura de Star Drops da história. Será que a Supercell finalmente me deu algo de bom? É claro. Acabei de entrar aqui no Brawl Stars, como vocês podem ver, já tem aquela 100 Star Drops pra gente poder pegar. E meus nobres, eu não consigo mostrar o horário direito pra vocês aqui, mas são 6 horas da manhã. Eu acordei ceginho, na verdade eu acordei 4 horas pra poder correr e agora eu já tô aqui gravando pra vocês. Porque a gente foi abrir essa 100 Star Drops, cara. E assim, quem não participou desse evento, quem, sei lá, chegou agora, chegou tarde demais, é, sinto lhe informar, mano. Talvez você vai ficar um pouco triste, porque são 100 Star Drops que o Brawl Stars deu de graça, cara. Vamos começar pegando essas básicas aqui primeiro, né, que eu deixei acumulando, acabei esquecendo de pegar. E, mano, na moral, velho, eu tô aqui pensando, o que será que vai vir de bom? Claro, já deixa aqui nos comentários o que vocês pegaram com as 100 Star Drops gratuitas que o Brawl Stars deu pra gente, mano. Porque, assim, ó, eu já tô pensando, já tô vendo que eu vou sofrer pra abrir essas 100 Star Drops. Mas, o evento terminou ontem, só que eles não entregaram os Star Drops ontem. Porque receio de um servidor simplesmente fazer bum, tá ligado? E travar tudo e ninguém pegar sem Star Drops. Então, eu acho que eles adiaram pra hoje, no caso, dia 22, por conta de... Vamos otimizar primeiro o servidor, vamos esperar um pouquinho aqui. Mas se é tão ligado, né, atualiza, fica cheio de B.O. Lança um Brawler de graça, fica cheio de B.O. Então, assim, agora sem Star Drops... Não sei, né? A loja tá dando essas travadas aqui, ó, mas não tá dando as travadas tão grandes igual antes. Aparentemente, eles deram uma arrumada na loja, o que é ótimo. Eu vou começar a pegar sem Star Drops. Eu tenho 100 aqui e eu tenho mais 100 Star Drops pra gente pegar. A gente vai pegar tudo no vídeo de hoje, beleza? Vamos começar aqui, ó, 100 Star Drops. Mano, já travou, velho. Eu cliquei e travou. Mano... Ah, não travou não. Amém. Vocês estão vendo essa skin Edga Ladrão do Deserto aqui, mano? Na live de hoje, às 19 horas, um de vocês terá a chance de conseguir pegar essa skin. Então, já não perde. Se inscreve, ativa o sininho e até mesmo bota um alarme pras 19 horas do dia 22 de março. Pra você ser uma das pessoas que terá a chance de pegar essa skin totalmente de graça. E o quão rápido vai ser pra abrir essa sem Star Drops. Primeira Star Drops foi épica. Mano, eu vou sair clicando igual maluco aqui, cara. Eu vou sair clicando igual maluco, quero nem saber. Seria bom se fosse um pouco mais rápido, né, mano? Valis. É bom que eu já vou upando meu Sprout, o que é ótimo. Terceiro Star Drop. Eu nem sei. Não vou nem contabilizar porque eu sei que eu vou perder a conta, mano. Raro. Ó, agora eu não quero mais Star Drops raro, Brawl Stars. Não, vocês não estão torturando mais a gente pra querer Star Drops raro. Agora eu só quero lendário, mítico. Só lendário, na verdade. Nem mítico, mano. Eu só quero lendário agora. Pode vir. Será que eu vou ter o mesmo azar que eu tenho nas Star Drops diária, mano? Se eu tiver, eu vou ficar triste no nível, cara. Porque, ó, ó. É o outro ponto, né? Beleza, mano. A gente tá comemorando aqui. Pô, a Supercell fez uma bondade pra gente. Deu 100 Star Drops. Mas se as Star Drops vim tudo ruim. Ah, tá vindo épica. Mas não é épica que eu preciso, né, Brawl Stars? Eu preciso de Star Drops melhores. Max, né? Eu peguei um pinzinho da Max ali, no caso. Mais uma rara. Já tem essa situação, vai. Queria dizer nada ou não. Mas a situação tá complicada aqui pra gente, cara. Meu, mano. Ó, super raro. Até agora não veio uma mítica. Até agora não veio uma lendária. Como é que vai ser, Supercell? Como é que vai ser? Me diz aí. Interessante, mano. Eu achei que ele ia colocar uma contabilização de Star Drops aqui em cima, né? Ó, bling. É bom bling, mano. Porque, mano, pra quem não sabe, eu tenho 20 mil blingas na minha conta. E assim, eu quero trazer um vídeo depois, dando um... Explicando, né? Dando um contexto aí pra vocês. De como eu... Sei lá. Por que eu tô juntando tanto bling e como eu tô fazendo isso, tá ligado? Porque o limite, pra quem não sabe, é 7 mil. Eu tô com 20 mil blingas. Então, podemos dizer que eu tô um pouco acima do limite de blingas aqui do Brawl Stars, mano. Mas assim, ó. Isso, mas só tá vindo raro, cara. Só tá vindo raro, mano. Eu acho que o Brawl Stars, ele quis me trollar. Com 100% de certeza. Porque eu tá... Mano, só foi eu gravar o vídeo aqui falando que... Não, é por conta de um evento agora. Só tá vindo coisa boa, tá ligado? Só tá vindo Star Drop mítica e lendária. Depois que eu gravei aquele vídeo, eu só tô pegando Star Drop rara. Super rara. E quem dera uma épica. A situação tá feia? A situação tá feia, mano. Tá muito feia. Eu nem sei quantas Star Drops eu já abri aqui. Só sei que 100 Star Drops é muita coisa, mano. Só pra gente poder pensar aqui, ó. 100 Star Drops é o equivalente a você jogar o Brawl Stars todos os dias pegando as 3 Star Drops do dia. Por, sei lá. 10 dias, 30, né? 20 dias, 30 dias. Mais ou menos de 30, 40 dias jogando o Brawl Stars todo santo dia. Pra você conseguir pegar essa quantidade de Star Drops. Então, mano, é praticamente um mês, cara. É um mês. Um mês você jogando o Brawl Stars pra poder pegar essa quantidade de Star Drops aqui. Mas, assim, não queria dizer nada, não. As Star Drops que são diárias, né? Ali, mano, dá mais sorte. Dá mais sorte, Brawl Stars. Eu sei que dá mais sorte, mano. Vocês tão me trolando. Mano. Ah, cara. Uh, a primeira mítica, velho. Oh, eu não contei, mano. Quem puder, deixa aí nos comentários quantas Star Drops eu abri até o momento pra poder pegar essa mítica aqui, velho. Mano, agora que eu vim pegar uma mítica, cara. E vai vir coisa ruim. Eu sei que vai vir coisa ruim. Né, Brawl Stars? Eu tô ligado. Já te conheço. Olha lá, veio o Valles. Não é tão ruim, velho. É Valles, né? Falando nisso, eu tô quase liberando todos os Brawlers do Brawl Stars, mano. Na moral, esse momento vai ser histórico, velho. Tô quase liberando todos os Brawlers do Brawl Stars. Será que eu vou pegar um Brawler? Aí é o ponto, né? Mano, seria muito bom se eu pegasse um Brawler aqui. Porque já vai adiantar demais a gente pegar todos os Brawlers do Brawl Stars, cara. Mas se eu for depender dessas Star Drops raras aí... Acredito eu que eu nunca vou pegar, não, mano. Eu acho que eu não vou pegar um Brawler aqui, não, velho. Pô, sei lá. Uma hipercarga seria ótima. Mas pra mim, hipercarga tem que vir lendária, né? Então... Mas, ó. Uma hipercarga seria massa. Um Brawler ou uma skin insana. A skinzinha do Frank. Mano, eu quero a skin do Frank. Aquele lá... Eu quero o Cavaleiro. Não sei. Aquele Frankzão lá insano. Eu falei no vídeo passado aqui do canal. Pra quem não assistiu, recomendo assistir. Beleza? Mas... Opa! Outra Mítica. Segunda Star Drop Mítica aqui da... Da 100. É... E eu acho que eu tô na 50, podemos dizer. Acredito eu que eu tô na 50 Star Drop nesse exato momento. Veio Mítica. E aí? E aí? E agora? É. 200 pontos de poder. É, mano. Pra estar de troca. Mas agora, aproveitando que eu lembrei, né? Eu deixei aqui na comunidade do canal. Eu coloquei na comunidade do canal um detalhe. Eu ia fazer live abrindo essas Star Drops aqui. E ia gravar durante a live. Só que eu preferi gravar cedo pra eu poder postar, né? Quanto antes. E em compensação a isso, já que eu não vou fazer uma live, hein? Vocês vão ganhar uma skin do Edgar. Aquela skinzinha do Edgar que o pessoal tava sorteando aí recentemente, né? Então, essa skinzinha eu vou... Na verdade, não é todo mundo que vai ganhar, não. Calma aí. Eu vou soltar essa skin na live que eu vou fazer hoje à noite às 19 horas. Então, se você quiser ter a chance de pegar essa skin, colar na live. Que não é um sorteio. Eu vou colocar a skin no chat. A primeira lendária, velho. Pou! Caraca, menô. Primeira lendária. Eu nem sei quantas eu abri, velho. Pá, vi uma lendária. Brawl Stars. Se você me mandar... Véi, se eu pegar coisa ruim nessa Star Drop, eu vou na sede do Brawl Stars, cara. Eu apareço lá, mano. Eu vou reclamar com o Frank. Que papo é esse aí, mano? Que você não tá me dando coisa boa, né? Venha coisa boa pro pai. Venha, mano. Vem, ó. Que isso que eu quero, velho. Peguei skin, hein? Ah. Ah, não. Não, Brawl Stars. Você não fez isso comigo. Mano, você me dá uma skin do Barley Cavaleiro Unicórnio. Eu nem jogo de Barley. Eu odeio lançador, velho. Pô, mano. Se me desse uma skin do Buzz, eu preferia do que do Barley, cara. Meu Deus, mano. Pô, eu até agora, eu peguei essa Star Drop lendária pra pegar a skin do Barley, cara. Pô. Ah, mano. Ah, mano. É paia, não é paia, velho? Caraca, que troll, velho. Mano, tomara que venha outra lendária, né? Porque, assim, a gente tem mais Star Drop pra abrir aqui, mano. Se vir uma lendária, eu vou ficar muito feliz. Só que aí o problema, eu não tô contabilizando. Então, eu não sei quantas Star Drops faltam ainda pra eu poder abrir. Opa, outra mítica. Foram o quê? Três, quatro míticas e uma lendária até agora, né? Tô me contabilizando aqui. Umas três, quatro míticas e uma lendária. Mas também não veio nada que preste. Não adiantou nada vir mítica, lendária. Opa, skin. Veio skin. Foi melhor do que a skin que veio na Star Drop lendária, velho. Mil vezes. Eu acho essa skinzinha bonita. Deixa aí nos comentários. Qual nota vocês vão pra essa skin aqui? Eu acho ela bonita, mano. A do unicórnio, eu acho paia. Tá ligado? Eu já não gostei da skin de unicórnio. E por segundo, é do Barley, cara. Do Barley, mano. Skin do Barley, velho. Ah, mano. Aí é paia. Mas pelo menos eu peguei uma skin legalzinha, né? Na outra vez. Uma Star Drop. Então, eu não posso dizer agora que... Eu só peguei coisa ruim. Ó, épico. Mano, eu não tenho Brawler épico pra liberar. O que vai ser interessante é a minha conta secundária. Minha conta secundária, eu sou iniciante. Então, eu tenho poucos Brawlers lá. E, cara, como eu tenho poucos Brawlers, a chance de eu pegar a Brawler é maior, né? No final de contas. Então, assim, acredito eu que a abertura de Star Drop na conta secundária vai ser bem mais significativa do que a abertura de Star Drop aqui nessa conta. Acredito eu, tá ligado? Acredito eu. Aí, agora eu já não sei como é que vai desenrolar as coisas, mano. Vamos ver. Vamos ver, ó. Épico. Veio épico. É, duzentas, né, mano? Brawlers tá de muita trollagem com nós. Não tá não, mano. Com certeza ele tá de muita trollagem com a gente, cara. Não tem como. Raro. Mano. Cara, mas foi quatro Star Drop, né, velho? Quatro Star Drop mítica, velho. Não adianta vir mítica e vir e tem ruim, mano. É paia. É paia. Mas, na moral, é mó divertido. Cara, isso aqui me faz lembrar a abertura de caixa, mano. Tá ligado? Isso aqui me faz lembrar a abertura de caixa. Eu sei que, mano, a caixa é caixa, né, mano? Caixa é caixa. Nada se compara às caixas. Mas, cara, na moral, mano. Isso me faz remeter, tipo, sei lá, abrir um monte de caixa de uma vez. Isso me traz muita lembrança de... De isso aí, cara. De abertura de caixa. Opa, outra mítica. Hum... O que vai vir, Brawl Stars? O Brawl Stars dá a moralzinha pra gente, cara. Dá, traz uma coisa boa. O pior que eu nem sei mais o que é que eu tenho pra poder pegar de bom, né? Eu, Brawler mítico, acredito eu que eu tenho todos. Brawlers épicos eu tenho todos. Super raro eu tenho todos. E raros eu tenho todos. Lendários eu acho que eu tenho todos também. Mano, então... Pera. Eu não tenho todos Brawlers míticos, não. Falta algum ainda. Porque senão eu teria todos Brawlers do Brawl Stars. E falta um 5, acredito eu. É... Adianta vir Star Drop mítica e vir 200 pontos de poder? Bom, se na minha conta secundária... Era outra história. Falando nisso, pra quem não sabe, a minha conta secundária é a seriezinha no Bia Pro. Quando eu comecei do zero Brawl Stars, sem gastar nada. Eu não tô comprando um passe e não boto um realzinho lá. Porque você sabe que na minha conta principal eu sou meio pay to win. Na minha conta secundária eu sou totalmente free to play. Então eu recomendo do fundo do coração que vocês assistam essa seriezinha. Porque vai ser muito da hora. E mano, eu tenho Star Drop diária também pra abrir. Eu tô pensando seriamente em pegar essas Star Drop diária. Aqui. Vai que eu dou mais sorte nessas Star Drop diária. Mas eu tô pensando seriamente em fazer isso aqui no finalzinho. Mas normalmente essas Star Drop diárias têm mais sorte. Pelo menos eu noto isso, né? Eu tenho mais sorte com Star Drop diária do que... Um Star Drop que o Supercell dá, né? O Brawl Stars dá... Dá... Dá Supercell? O Brawl Stars dá Star Drop. E mano... Coisa dada normalmente é complicada, tá ligado? Então assim, quando eles dão coisa de graça, normalmente não vem coisa boa não. Eu tenho esse leve sentimento, sabe? Vocês também têm ou é só eu, cara? E mano, não termina, né? Essa Star Drop não termina, né? Mano, é Star Drop infinita. Caraca, mano. Eu nunca imaginei que sem Star Drop demoraria tanto pra abrir assim, cara. Mano do céu, então... Aí eu falo isso e é a última, né? Não, não é a última não, mano. Super raro. Cara? Vou negar não. Divertido. Gostei. Tô gostando. Tô gostando, mano. Não terminou ainda não, mas eu tô gostando. Só não tô gostando de não ter pegado nada de bom, né? Até o momento, mano. Raro. É que nem eu falei na minha conta secundária, acredito eu, que eu vou ter muito mais sorte, mano. Raro de novo. Ó, épico. E aí? E aí? E aí, Brostaz? E aí, meu fio? Cadê? Cadê? Cadê a lendarinha pro pai? Cadê a lendarinha pro pai? Os caras tão de trova, velho. Os caras liberaram uma lendária até agora. De 100 Star Drops, os caras liberaram uma... O Brostaz calou a minha boca agora, velho. Ele simplesmente pegou aqui. Opa, lá. Você tava falando aí que a gente não deu Star Drop? Que era só uma? Toma aqui, ó. Na sua cara aqui, ó. Pô, tá ligado? É bem isso, mano. Caraca, o Brostaz, ele me escuta, velho. Eu vou pedir mais Star Drops mais vezes aqui, velho, né? Já que ele tá me escutando, né? Eu acredito, mano. Eu acredito em você, Star Drops. Você é fofinha. Você tem chance de me dar coisa boa. Vai lá. Vai lá. Vem. Skin de novo. Eu escolho essa skin por causa do toquinho. Go, 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 go! Ó, cara. É uma coisa pior que a outra, né, velho? Mano do céu. Pô, cara. Ó, a última deveria ser uma Star Drops garantida, né? Uma Star Drops lendária garantida. E uma coisa que eu esqueci de comentar aqui ao decorrer do vídeo é que, mano, vai ter também, aí eu acho que dia 26, se eu não me engano, vai sair o resultado, né, das pessoas que vão pegar 100 Star Drops lendárias. Sim, terão pessoas que participaram desse evento. Resumindo, todo mundo vai estar participando aqui, né? Terão 100 pessoas que estavam fazendo esse evento que vão conseguir a bagatela de 100 Star Drops lendárias. Eu vou sentir muita pena de quem pegar 100 Star Drops lendárias e não pegar nada de bom também, cara. É complicado. Mas, assim, 100 Star Drops lendárias, mano. Vai vir coisa boa, acredito eu. Mas, cara, mano... Na moral, eu ficaria muito feliz se eu ganhar essa 100 Star Drops lendárias, cara. Porque, mano, o filme tá azarado aqui, cara. Tem como não. Olha isso, super raro de novo. Meu Deus. Mas, caso você seja... O que é difícil. Mas, caso você seja um das pessoas que ganharam a 100 Star Drops lendárias, caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, deixe aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Mano, raro... Hum... Ô, Brawl Stars... Você vai fazer o quê, bicho? Eu tô me chamando no meio de uma coisa aqui, mano. No meio da gravações. Aí é tenso. Super raro de novo. Eu nem vi quem foi que me chamou aqui pra partida, mano. Se ele me chamar de novo, eu dou um salve pra ele. Não que eu goste que vocês fiquem me chamando enquanto eu tô no Brawl Stars. Eu sempre deixo no... Não ativado, lembra? Que se eu tô gravando, eu tô no meio do papo aqui. Ou mostrando alguma coisa, para esse pedido de amizade na frente. Me perde, cara. Eu fico perdido no raciocínio quando isso me acontece. Só vem super raro, né? Mano, mano... Mano, é Star Drop infinita, cara. Mano do céu. Eu buguei o Brawl Stars, velho. Tô com Star Drop infinita. Quando é que vai acabar isso, cara? Meu Deus do céu. E lendária. E lendária, Brawl Stars. Agora me diga. Oh, Brawl Stars, me diga aí. Chega pertinho de mim, vá. Chega pertinho de mim e me diga. Cadê a Star Drop lendária, Brawl Stars? Eu quero mais uma. Peguei duas só. Peguei duas. De cem, eu peguei duas. Então eu peguei uma Star Drop lendária a cada cinquenta. Acredito eu, mais ou menos? Oh, Brawl Stars, eu tô, tô. Quero mais uma aí. Pelo menos uma mítica. Mas que vem a coisa boa. Porque, cara, tá decepcionante. Tá decepcionante. Não pego nada de bom, velho. Nada de bom, mano. Raro de novo. É, eu espero que na altura do campeonato vocês tenham pegado alguma coisa de boa nessas Star Drop, cara. Comente, que nem eu falei. Comentem. Eu quero ver. Eu sempre leio os comentários. Então comentem que eu quero ver aí quem tá pegando coisa boa nessas Star Drop lendária. Nessa Star... Tá pegando Star Drop lendária? Tá pegando coisa boa nessas Star Drop, né? Porque... Dependendo do titio polar aqui, a gente só chora, mano. Veja pelo lado bom, né? Eu sempre tento encontrar um lado bom das coisas. Mano, a gente vai pegar recurso pra caraca. A gente vai pegar muita moeda. Muito bling não, né? Eu peguei bling duas vezes, acredito eu. Sem bling. Mas muita moeda, muito ponto de poder a gente vai pegar aqui, velho. Então quem tava reclamando aí que não tem ouro, que não tem ponto de poder palpar os Brawlerzinhos, precisa mais reclamar, né, mano? Comemora. Essa é a melhor parte, assim. Tipo, bater o martelo. Qual foi a melhor coisa do evento da sem Star Drop? Ter recurso pra palpar os Brawler. É isso. Pelo menos no meu caso aqui tá sendo isso, né? Mano. Tá tenso, cara. Hot. É, mano. É nesse momento que eu torço pra vir uma Star Drop lendária e vir... Moeda? Pelo menos é duas mil moedas, cara. Cara, eu não peguei uma hipercarga, né, mano? Mano, não veio uma hipercarga, cara? Que isso, Brawl Stars? Vocês não deram uma hipercarga pro cara aqui, velho? É por chorar no banho mesmo, hein? Ah, no céu. Raro. Rapaz. Rapaz. Quando vem super raro é melhor do que raro, porque o recurso é maior, né? Porque... 100? Uh, outra mítica. Foram 5 míticas, 6 míticas. Acho que umas 6, né? Não. 6? 5? Eu vou chutar 5 aqui, mano. 5 míticas e 2 lendárias até o momento. Coisa boa, não veio nenhuma dessas daí, mano. Ah, a skin da Shelly. Da Shelly não, da Charlie. A skin da Charlie eu aceito. Eu acho legalzinha ainda. Vamos lá. Mítica e veio... Cara, eu vou acabar liberando o Sprout nesse vídeo, se continuar nesse ritmo aí, cara. Ah, sei, mano. Vale me ajudar, querendo ou não. Vai liberar os Brawl mais rápido. Não é reclamo não, Supercell. Não vou ser ingrato com vocês. Vocês deram 100 Star Drops pra gente. A gente teve que sofrer. Tivemos que sofrer. Pegando um monte de Star Drops raro. Mas a gente ia sofrer todo jeito, né? Star Drops raro é a praga que ninguém quer. Mas agora, por conta do evento, todo mundo queria. É, mano. Aí eu tô dizendo, velho. Esse evento foi uma tortura, mano. Uma tortura legal. Tá ligado? Diferenciada. Porque os caras fez a gente gostar de pegar Star Drops raro, mano. Não tem como não isso, velho. Meu Deus do céu. Pelo menos eles deveriam recompensar com umas lendainha a mais aqui, velho. Essa parada de sorte. Essa parada de sorte, velho. Não é pra mim, não, mano. Não é pra mim, não, velho. Sorte é um bagulho que eu não tenho, tá ligado? Eu acho que quando eu nasci, quando eu fui criado, chegou assim, tipo aqui, ó. Vamos adicionar azar um pouco. Que um agotinho de sorte. Aí derramou um barril de azar, mano. Parece que é desse jeito aqui no Brawl Stars, cara. É, meu Deus do céu, mano. Nunca vem nada de bom. Ah, também eu só tô reclamando, né, mano. Eu vou passar o vídeo inteiro reclamando que não vai vir nada de bom. Mas 50 bling pra conta. Amém. Mas eu não vou reclamar mais, não. Parou a reclamação por aqui, mano. Só, só bora apreciar o momento, o grande momento aqui. É o momento e, aparentemente, que nem eu falei, né. Star Drop infinita. Mano, abrir 100 Star Drop é muito da hora, velho. Acabou, cara. Meu Deus do céu, depois de 100 Star Drops. Ó, dá uma conferida ali em quantas moedas e quantos pontos de poder eu tive depois dessa abertura de 100 Star Drops. E como esse vídeo ficou muito longo, mano. As outras 100 Star Drops, eu irei abrir em um próximo vídeo. Então, na moral, se inscreve no canal e acompanha aqui, ó. Enquanto eu não posto outro vídeo, acompanha esses dois que tá aparecendo na tela. Inclusive, a sériezinha Nubia Pro, que é lá que eu irei abrir as 100 novas Star Drops da minha conta secundária. Mas por isso, a gente tem um próximo vídeo e eu fui!